Cuphead é de longe uma das séries mais incríveis de games e animações dos últimos anos. A criação do estúdio MDHR é impressionante pela sua pura qualidade inegável e profundíssima. Se tu realmente é alguém que curte games desafiantes e inovadores, Cuphead é maravilhoso, com gráficos literalmente incríveis feitos à mão com aquele estilo incrível de desenhos lá dos anos 30. É algo maravilhoso, e também a série que passa na Netflix é maravilhosa, meus amigos, tendo também todo esse estilo anos 30, 50, que vimos em desenhos clássicos. Parece até um pica-pau ou perna longa da vida moderno, né? Muito legal. Entretanto, algo que sabemos aí é que a DLC do Cuphead, a Delicious Last Course, lançou faz uns tempinhos. E meu irmão tá fazendo um estrondo na internet toda, meus amigos, com muita gente elogiando e afins e tals. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma discussão muito importante sobre o Delicious Last Course, que, cara, sinceramente, é uma situação degradante e tals para os gamers. E eu irei lhes contar os detalhes do novo Cuphead ter me assustado tanto, e mostrar alguns dos piores problemas da indústria dos games em geral, e que me deixa muito triste em relação aos jogos. Bom, o novo Cuphead é o incrível Delicious Last Course, como eu falei. Nele temos o controle de além do Cuphead, Magman, também é Miss Callas. E, meu irmão, é impressionante a profundidade dessa DLC, porque é uma continuação da história, se pensando bem, né? A Miss Callas, se separa, tu conhece lá, daquele desenho lá do Netflix lá, muito bom, né? E aqui tem uma história nova, ilha nova, vários chefes e fases novas aí, feitos com um extremo polimento. É realmente algo que me assustou e me impressionou. É algo realmente de outro mundo e de extrema qualidade. Tem várias novidades e várias variações, né? A Miss Callas até funciona direito, assim, em algumas coisas assim, em questão de vida, gameplay e tal. E, mano, mesmo que não seja tipo do tamanho de um novo Cuphead, entendeu? É algo que tem mais ou menos um terço do tamanho do Cuphead original, não é tipo um Cuphead 2 exatamente. A qualidade e a quantidade simplesmente absurda de variedade e criatividade vistas nessas DLC me deixaram o bocão aberto. É a nível do que você espera de um Cuphead 2 se fosse feito por uma outra empresa, porque tem uma qualidade de Cuphead 2 mesmo assim. E sabe o que isso me lembra? A época que DLC era algo que prestava e não era algo tipo, ah, um cavalinho de Believe, você abaixa a DLC e o cavalo fica com uma armadura diferente. É algo que nem eram chamadas de DLCs, mas sim de expansões. Meu irmão, a vibe que esse jogo me passa é algo tipo Half-Life Opposing Force, sabe? Que traz uma experiência totalmente nova e que expande os melhores pontos do jogo original. A nível de poder será até chamado de uma sequência pelas qualidades profundas e absurdas vistas nessa nova aventura. Com expansões incríveis de lore, expansões incríveis de mecânicas e afins. É simplesmente isso que eu vejo aqui no Delicious Last Course. O tipo de DLC ou expansão que é rara hoje. É tipo um Ballad of Gay Tony do Cuphead, entendeu? Tipo, Ballad of Gay Tony na minha visão é mais divertido que GTA 4. E é o tipo de coisa que eu sinto quando eu experimento aqui o Delicious Last Course. É algo que é curtinho, mas é gostosinho e marcante CEPA por ser mais curto, né? O que permitiu eles manterem a dinâmica do jogo mais frenética ainda. O que permitiu ser genuinamente CEPA mais emocionante e constantemente montanha-russa que o Cuphead. É realmente algo impressionante e que CEPA tá melhor que o jogo em cima. Mas claro, é uma questão que eu também tô meio que no hype desse jogo, né? Eu tô adorando esse jogo, mas claro, eu preciso de mais tempo pra poder processar. Eu tô no hype desse jogo, então pode realmente ter influenciado mais do que eu tô sentindo da minha experiência com games. É genuinamente muito especial e incrível e tem chance da minha visão aí, né? Na minha visão, claro, ser melhor do que o próprio Cuphead em si, cara. E esse Cuphead me assusta em como se tornou incomum ver expansões e DLCs que sejam realmente algo que expandam os jogos aí, né? Como vemos no Delicious Last Course. É assustador ver como a indústria dos games se tornou algo tão podre em relação ao conteúdo adicional. Fazendo nem o mínimo do que deveria ser. E mano, aqui no Brasil, o Delicious Last Course tá custando só uns 20 reais. E vem literalmente uma DLC com qualidade de jogo novo. E tô olhando aí pra você, cego, com o seu podre aí Sonic Origins, tá? Cobrando 200 reais em um monte de jogo velho dos anos 90. Enquanto a Studio MDHR tá cobrando só 20 reais aí na continuação de um jogo que sepá vendeu mais que o Sonic Mania. Isso só por 20 reais, tá? Claro, se não contar a tristeza lá da PSN por 46 reais, né? Mas né, cara, é impressionante como um trabalho tão completo e mais popular até que certos jogos tá vindo por um preço tão camarada, né? Assusta como a indústria tá tão mercenária, enquanto a MDHR tá tão parça e injusta com a gente, tá ligado? E rapaz, esse tipo de coisa me faz simplesmente me apaixonar ainda mais pela franquia Cuphead, sabe? Vocês sabem aí, quem acompanha o canal, sabe que eu sou fã de Cuphead desde 2017, desde quando saiu. Foi um dos primeiros jogos que eu fiz vídeo aqui no canal. Pela forma como ela realmente é afrontosa em diversos fatores. Por exemplo, além dos jogos, ela é afrontosa em todo o estilo atual dos desenhos animados infantis. Ao invés de ser toda axé de mimimi, lotada de censura, eles seguem um caminho no pica-pau, né? Trazendo realmente humor sem papas na língua. Com muita coisa que se via mais em desenhos antiguinhos, que eram bem mais sinceros e realmente mostravam mais coisa. Só que sem nada, tipo, muito explícito ou pesado, entendeu? Não tem umas coisas muito explícitas. É aquele negócio de desenho que realmente faz sentido, entendeu? E era o normal pra criançada. E que hoje em dia começaram aos poucos botar um monte de mimimi desnecessário, como a gente viu lá. Aqueles pais reclamando, ah, aparece o diabo nesse desenho, sendo que tipo, o diabo aparece também no pica-pau, rapaz. Você via quando era pequeno, e aí? E que hoje em dia começaram, né? Esse problema aí, um monte de mimimi, que também tem problema na indústria dos games, né? Novamente, Cuphead tá vindo de novo na contramão, pessoal. Trazendo uma DLC que é realmente uma expansão da experiência do primeiro jogo. E expansão de verdade, tá? Não é coisa pequena. É algo gigante que expande desde, né? Nova personagem com gameplay bem repartida. Muitas fases e chefes criativos novos em qualidade altíssima. Além de todo o visual desenhado à mão, simplesmente amável que vimos aí no Cuphead 1. E também, indo na contramão dos lançamentos não polidos que a gente vê nos jogos hoje, né, cara? É uma coisa horrível que a gente vê nesses lançamentos ditos triplo A da indústria dos games, né, cara? É uma coisa horrível. Você vai ver um jogo tipo, não sei, um cyberpunk da vida aí, né, cara? O que vem lotado aí de um monte de bugs e várias das promessas de gameplay não cumpridas. Enquanto esse projeto que é praticamente indie, leva o tempo deles e traz tudo e muito mais do que a gente pediu. É um absurdo ver o estado dessa indústria dos games, o quão pó que ela tá. É assustador que hoje, o que era mínimo antigamente, trazer o lançamento completo de um jogo bem feito para o seu título, seja algo que eu precise aplaudir, entendeu, cara? Criar um vídeo só pra apontar isso. Pois, meu irmão, todos os jogos triplo A deveriam ser assim. Esse deveria ser o padrão da indústria. Isso não é algo que é realmente grande coisa se a gente levar em conta o passado dos games. Infelizmente se tornou algo grande, né, e claro, não tirando o mérito de Cuphead e Delicious Last Course. Se fosse lançado em 99, na época de um Opposing Force, Sepá teria a mesma recepção crítica ou melhor, entendeu? Mas naquela época seria mais um jogo incrível, né, um lançamento com qualidade padrão do que era visto. É realmente um tempo bem assombroso pra ser gamer, né, principalmente em consoles e PCs. Pois eu sinto que até os lançamentos mobile, ultimamente, vem tão polidos quanto consoles e PCs, entendeu? Até, às vezes, mais do que console e PC. Tá realmente uma época bem podre. Parece que tem um problema generalizado aí de executivos podres, né, que não sabem, infelizmente, botar uma deadline direito pro projeto, né. Também tem managers de projetos que são, né, meio podres, não sabem martelar lá na empresa, né, e não sabem conseguir pedir aí um delay, se bem que não é muito culpa deles, é mais culpa, entendeu, da própria empresa também, que é mercenária, né, cara. É realmente uma situação triste e complicada, que se tornou, infelizmente, um padrão na indústria. Mas que, felizmente, o Delicious Course não é assim. Ser um dos melhores games de 2022 de longe, e mesmo sendo curto, é tudo que os jogos atuais deveriam ser. É um game completo, é um game muito divertido, com um ritmo absurdamente frequente de diversão, e com um polimento de bater palma. Com certeza, um jogo zero vacilo. E bom, pessoal, esse não é um vídeozinho. Dessa vez de como o novo jogo de Cuphead me assustou por ser tão diferente em qualidade do padrão porco da indústria pra algo tão incrível como a SDLC. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia, se não seja membro, e também na monetização no canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, assistir esse mensagem é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo pra essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra você sempre saber que eu tô postando um vídeozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeozinho com seus amigos nas redes sociais, e é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, e como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.